Música 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 O Marcos deu um exemplo de que essa coisa funciona Então vamos fazer o seguinte, pra quem quer aprender a avançar Vamos fazer o seguinte, o pessoal vai pra lá Vamos se juntar pra cá, vamos se juntar Junta pra cá, junta pra cá Chega mais, chega mais Isso aí, vem juntando E o negócio vai começar por aqui E o negócio vai começar 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 Vamos lá. 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 Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.